Fala pessoal, aproveitar para gravar um vídeo rápido aqui, Porsche Cayenne Turbo GT aqui da frota da Stuttgart. Por favor proprietário não me condene, mas você blindou uma Turbo GT? É que nem blindar uma GT3? Sim, eu sei que tem GT3 blindada no país, mas é uma loucura. Paint o sample, né? Será que é o British Racing Green? Na plaquinha eu postei, né? Eu cheguei a postar foto desse carro, né? Vou ver se eu acho a fotinho lá, talvez no perfil no Instagram do NB. Rodas, acho que é o acabamento Aurum, né? Filho de carbono selenco é de série, 640 cavalos. Teoricamente o que eu acho que está errado na Cayenne Turbo S devem ter arrumado nesse carro. Mais rápido que a Urus em Nürburgring Nordschleife. Tenho muita curiosidade dentro desse carro, é a Cayenne que falta. Vamos ver surgindo uma oportunidade aí. E é bonito o carro, né? Bem configurado, chegar bem próximo aqui, não encostar. Olha como é que é o acabamento. Legal, né? Ó, a blindagem é o vidrinho mais fino da BSS, né? O grafim. Meu, esse carro deve ser louco, ó. Carbono. Detalhes, a combinação eu gostei, viu? A única coisa que eu não gostei, proprietário da Mishing, é ser blindado. Teto carbono, retrovisor em carbono. Daora, ó. Vou entrar na exclusiva atrás, que eu não sei se é de série na Turbo GT, é uma boa pergunta. Difusor em carbono. Que daora, hein, meu? 22, nossa senhora. E aproveitar que eu estou aqui, ali, ó, o GT4 RS eu filmei na outra semana, né? Eu vou passar rapidamente por ele só. Ó, a Cayenne rosinha. Cor original mesmo, mas está na paleta, tá? O GT4 RS aqui. Eu filmei na outra vez, né? Ó que bonito, aquele cinza do 992. Cara, aquilo é paint to sample. Vou lá já. GT4 RS, né? Motor de GT3, um GT4. Bonito. A gente conhece o proprietário, um abraço pra ele. Muita gente boa. A gente até olhou o carro por dentro, tá? Bem bacana. Gostei. Olha o Carreira GTS. Esse também é um 992 que eu não andei. Tem um golzinho lá na Piruvana. Quero muito andar, muita curiosidade. E esse Carreira? Cara, eu provavelmente estou falando uma besteira. Esse carro não deve ser paint to sample? Será que é? Que rodas é essa, cara? Olha o tamanho da roda. O pneu Yokohama 22. Que roda é essa, cara? A gente consegue descobrir. Alguém manja, não? O pneu da Porsche ali. Tentando ver se eu acho interessante. Parece a cor da KM Turbo GT de lançamento, não é? Pediu ela entrar na Exclusive atrás, só que é um Carreira, né? Difusor preto embaixo. Para-choque Sport Design, ó. Pelo detalhe ali. Deixa eu ver se ele pediu Sport Design só atrás. Pediu na frente. Não, pediu na frente Sport Design também. O cara meteu opcional nesse carro, hein? Parabéns. Ah, tá faltando um negócio. Ele deve ter tirado pra alguma manutenção, alguma coisa. PDLS Plus. Muito bem. Mandou bem aqui. Roda eu achei um pouco grande, mas eu gostei da combinação. Cinto amarelo. Sport Crono. Legal. Meteu opcional no carro. Tudo bem. Teto de vidro. Teto de vidro também. Que legal. Mandou bem. Certo, gente? Então é isso aí. Rapidinho só pra mostrar. Tem umas outras K&Ns ali, mas nada demais. Acho que é isso aí. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.